Música Estamos iniciando pela TV Câmara de Tupã o programa Mão na Roda. O programa Mão na Roda é um programa do Rotary Club de Tupã, um programa institucional. E nós temos alguns propósitos aqui, entre eles levar até você uma boa informação, levar até você o conhecimento das ações bem-sucedidas que acontecem na nossa cidade, as iniciativas bem-sucedidas em atenção às crianças, aos idosos, à educação, à saúde, enfim, em todas as áreas onde o Rotary Club pode e deve atuar. Agora, o programa Mão na Roda também leva até você conhecimento a respeito de profissões, até porque o Rotary Club é um clube de profissões e de profissionais. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu quero falar sobre os lemas do Rotary Club. Todos os anos nós chamamos de ano rotário. O ano rotário começa no dia 1º de julho de cada ano e termina no último dia de junho do ano subsequente. é para acompanhar o calendário fiscal norte-americano, porque a sede de Rotary Internacional está nos Estados Unidos. Então, o nosso ano rotário começa em julho. No dia 1º de julho, trocamos os presidentes, trocamos o governador do distrito, o presidente de Rotary Internacional e as demais diretorias que existem em qualquer instituição. E todos os anos, o presidente que inicia o seu ano rotário, ele tem um lema. Por exemplo, no ano passado, nós tivemos o governador João Evangelista, aqui no nosso distrito, ele esteve aqui neste estúdio conversando conosco, o lema era Seja Inspiração. Este ano, Mark Maloney, o presidente de Rotary Internacional, instituiu o lema Rotary Conecta o Mundo, mostrando que hoje em dia nós estamos conectados de diversas maneiras, por meio da internet, WhatsApp, todas essas mídias que nos oferecem a oportunidade de nos conectarmos com várias pessoas em diversas partes do mundo, fazermos amizades, as chamadas amizades virtuais. Mas existem dois lemas rotários, que é lá do início, lá de 1911, o Rotary começou em 1905, mas em 1911, numa convenção da Associação Nacional de Rotaries Clubs da América, em Portland, Oregon, instituiu-se que dois desses lemas ficariam permanentes, eles não trocariam no ano. Um deles é dar de si antes de pensar em si. Aliás, muitos dos nossos impressos de Rotary vêm com esse lema, dar de si antes de pensar em si. E o segundo, que é este de 1911, é Mais se beneficia quem melhor serve. Então esses lemas, esses slogans, eles estão sempre conosco, nós estamos citando, nós estamos procurando como rotarianos viver esses lemas. E aí eu estava falando sobre os associados do Rotary Clube. Qual é o critério para se escolher um associado? Bem, primeiro critério tem que ser um profissional, tem que ter uma profissão. Segundo critério tem que ser um líder na sua área, um líder comunitário, um líder da cidade. Nem que seja um líder ali no seu, vamos usar um termo assim, no seu quadrado, mas é um líder. E a terceira, vamos dizer assim, o terceiro quesito é a prestação de serviços à comunidade. O que nós estamos fazendo pela comunidade? O que a pessoa faz em favor do seu semelhante? Então aqueles que estão dispostos a sujar as mãos para ajudar o seu próximo, pegar no barro mesmo, no pesado, para ajudar a comunidade, esse tem um perfil rotariano e nós respeitamos e nós recebemos de braços abertos. E isso são homens e mulheres. E eu, atendendo a uma solicitação do nosso presidente, o Samuel Alcântara Azevedo, presidente de 2019 e 2020, todos os meses eu trarei nesse programa um associado do Rotary, para que ele fale da sua vida, para que ele conte a respeito da sua profissão, daquilo que ele faz. E eu começo hoje trazendo a convidada Roseli Aparecida Viscardi. Roseli! Roseli Viscardi! Só que tem muita gente que te conhece por Roseli... Frosa. Roseli Frosa, a cerimonialista. Daqui a pouquinho nós vamos falar desse Frosa já. Mas eu quero dizer a você boas-vindas. Obrigada. Em nome da TV Câmara e em nome do nosso clube, que você é associada do Rotary Clube de Tupão, uma associada ativa, né? E participando de tudo, como eu disse, está pronta para botar a mão no barro quando for necessário, né? Na terra para fazer o barro para trabalhar. Então seja bem-vinda. Muito obrigada. É um grande prazer em saber você aqui, viu? Obrigada. Roseli, nós temos um hábito aqui nesse programa de começar falando da própria pessoa. Por quê? Porque as pessoas às vezes cruzam com você na rua, alguns já estiveram participando de algum evento que você organizou, mas não sabe quem é a Roseli. Veio alguém correndo lá, trabalhando. E eu sei porque eu já vi você em atividade, né? Correndo. Já tiveram sempre correndo? Literalmente. Não sabe quem você é. Então vamos começar lá do nascimento. Você nasceu onde? Eu nasci aqui em Tupã mesmo, porém eu até os meus 23 anos eu morei no sítio, no bairro Don Quixote. Ah, sim. Pra frente da Represa do Sete. Sim. Então até os meus 23 anos eu morei lá. Então desde a infância até os 23 anos você morava na zona rural. Exato. Em virtude de quê? Os seus pais? Meus pais são, vamos dizer até hoje, sitiantes, têm propriedades até hoje, então eu estou ali ligada literalmente com o barro. É colocar a mão no barro, colocar a mão na massa, no sentido figurado e no sentido prático, realmente isso foi a minha grande vivência, a minha formação. E uma formação excelente, né? Excelente. Junto à natureza? Excelente. Junto aos animais? Sim. Aqui antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo, nós conversávamos nos bastidores falando sobre animais, né? Mas você teve conta. Você disse, eu não tenho gato, não tenho cachorro, não tenho nada. Mas você teve convivência com esses animais, com a natureza como um todo, né? Como um todo. Um pouco até um sistema um pouco bruto. A vacinar o gado eu estava junto, para tirar a leite eu estava junto. Eu só tenho a estrutura óssea pequena. Mas os braços fortes? Sempre, sempre com muita força. Não tinha distinção. Ah, é homem faz isso, a mulher faz aquilo. Claro que dentro da possibilidade. Mas eu tive uma criação que eu sempre fiz de tudo. De tudo. Desde subir num cavalo e partar um bezerro. Desde ir para a roça. E não tenho problema nenhum com isso. Isso é uma formação que eu tive muito sólida. Muito resistente. Eu acredito que seja isso que me deixa uma pessoa tão forte hoje, tão preparada para a vida e para a sociedade. Nós, se for deparar com a sociedade, a gente vê assim, tanto a pessoa assim, encolhida, ou frágil, ou fraca. Ou fragilizada. Ou fragilizada, talvez. No meu ponto de vista, na minha formação, eu acho que a minha força vem das minhas origens. Puxa, isso é muito legal de ouvir, viu? Muito bom mesmo. Reconhecer, né? Tem gente que tenta esconder. Não. Esconder a sua origem. Imagina. De forma nenhuma. De forma nenhuma. E escola? Como é que você fazia para estudar? Morando... Nossa. Vamos falar assim. Era a parte mais difícil. Vamos falar no português sempre. Morando na roça. Morando na roça. Até a quarta série eu estudei... Eu não morava bem na roça. Morava um pouquinho para cá. Morava bem na roça. Morava na roça. E aí como é que fazia para estudar? Difícil. É. Muito difícil. Estudou em escola pública? Sempre em escola pública. A vida toda. A vida toda. Até a quarta série na zona rural mesmo. Que ainda na época que eu morava na zona rural ainda existia as escolinhas do sítio. Sim. Que beleza, né? Era gostoso. Mas a educação era conforme o que era passado e depois sempre escola pública. Hoje eu vejo que falta muito. Por que falta muito? O ensino era muito bom. Não vamos dizer também que o ensino não era ruim não. Era bom. A maioria dos entrevistados nesse programa tem falado isso. Olha, eu estudei em escola pública, estudei em escola pública, o ensino na escola pública. E eu faço questão de salientar para a gente valorizar. Os meus professores, depois que eu vim para a cidade e os que eu tinha aula lá no sítio também, eu tenho contato com eles de encontrar na rua, de abraçar, de ter aquele contato e aquele afeto com todos os professores. E eu digo que o ensino era bom. Porém, o que era difícil? Zona rural, 12 quilômetros de estrada de terra. Sim. Olha o barro de novo. É. Então, assim, chovia e o ônibus não ia buscar. Então, eu tinha muita falta. Então, eu tinha muita dificuldade. Não, peraí. Vamos para o prático. Até o quarto ano você estudou lá na escolinha. Até o quarto ano lá. As escolinhas não existem mais. Existem as estruturas. Não, mas não funcionam mais. Não, de jeito nenhum. A minha filha mais nova, a Débora, ela começou da aula. Numa escolinha rural, num bairro lá em Tatuí, chamado Bairro dos Mirandas. Então, ela pegava o ônibus em Capela do Alto, onde a gente morava, ia até lá, descia na estrada e pegava o ônibus dos estudantes para ir até os Mirandas para poder licionar, né? Eu ia a pé. Isso há quantos anos atrás. Não vou nem falar. É, não. Deixa eu pular essa parte, né? Bom, e depois da quarta série? Como é que você fez? Aí você tinha que ir para a cidade? Aí pegava-se o ônibus e vinha para a cidade. Vinha para Tupã estudar. Que aí foi nessa fase que faltava muito. Deixa eu ver, o ônibus não ia. Enfim, bem um ensino muito difícil. E tem que levantar muito cedo. Ah, é a parte pior. É a parte pior, né? Ai, aquela história de milagre da manhã, só se for para outra pessoa, porque para mim... Não. Tinha que levantar muito cedo. Ah, eu tinha que levantar 5 da manhã. Nossa. Todo dia, 5 da manhã. Para vir para a cidade. Em que escola você estudou aqui? Eu sempre estudei na Joaquim Abarca. No Joaquim Abarca. Sempre estudei na Joaquim Abarca. Acho que ainda hoje os alunos que vêm da zona rural são matriculados na escola Joaquim Abarca, né? São, e no período da manhã. Sim, é, exatamente. E no período da manhã. Então, tem esse período mesmo que é específico para a turma da rural. Rural. Terminou, era oitavo ou já era o nono? Era o oitavo. Você foi até o oitavo. Até o oitavo. E depois do ensino médio? Depois do ensino médio, continuei lá no sítio. Continuou, é, porque você disse que foi até os 23 anos, né? Aí, continuou todos os dias, usufruindo do transporte coletivo. Depois continuei, depois que acabou o oitavo série, que naquela época ainda era oitavo série, eu simplesmente continuei morando no sítio e trabalhando ali, né, na ajuda doméstica e na ajuda com o Roça. E depois, muita coisa, aí vamos pular, aí vamos pular já para os 23 anos, mudei para a cidade, aí as coisas começaram a acontecer. Ah, sim. Aí as coisas começaram a acontecer. Entendi. Então, um benefício que ocorreu nessa passagem aí do 18 para o 23, que houve-se a mudança da minha família da zona rural para a urbana. Toda a família? Toda a família, mas os meus pais continuam com outro sítio, eles ficam mais no sítio do que na cidade, porque é a vida deles. Porque não é assim, não foi nas origens, não dá também, né? Não, não dá, é a vida deles, eles não sabem fazer outra coisa. Sem dúvida. Além de mexer na terra, no barro, em plantar, em colher, em ter o gado deles, eles não sabem fazer outra coisa. Sim, sim. E é algo nato. Eu sempre costumo dizer que eu nasci lá no meio do mato, mas eu não sou do mato. É um sentido, né? Sim. Para brincar, extrovertido de falar. Quer dizer, você estava no mato, mas o mato não estava em você. Não, nunca esteve. Bom, aí você fez um curso técnico? Eu fiz, quando eu vim para cá, eu fiz um curso no Paula Souza. Aí, olha, começou a mudança de vida. É, aí eu fiz um curso, né, que é assessoria e gerenciamento empresarial no Paula Souza. Sim. Ótimo. Muito bom. Eu sempre busquei cursos, depois eu fui buscar outros cursos profissionalizantes, desde cursos na parte de formação e também em outros cursos que eu sempre gostei de fazer, que foi artesanato. Então, assim, eu trabalhei com costura, com bordado, eu sei fazer todas essas coisas. Certo. Então, isso também é da criação. Sem dúvida. A criação, ela é formada, a minha criação foi dessa forma. Você tem que lavar, passar, cozinhar, costurar, bordar, você tem que saber fazer de tudo. Perfeito. E é ruim? Não, eu acho ótimo. Você é traumatizada, você precisa de terapia. Imagina, eu adoro. Ah, quando eu preciso de terapia, eu pego um trabalho de ponto cruz e eu falo, ai, preciso de relaxar. E vai fazer o ponto cruz. Eu vou fazer o meu ponto cruz, eu vou fazer um outro artesanato e vou descansar a mente. E hoje você está cursando? Hoje eu estou cursando administração aqui na Facate. Na Facate. Primeiro ano. Ah, você está no primeirinho ainda, começando. Ah, mas é um curso tão gostoso, né? Nossa, eu estou na semana de prova, está uma delícia. Ah, mas é decorrência. Para você fazer um omelete, você tem que quebrar os ovos, então... Frita, hein? Depois os meus... Frita. Mas eu sei que é um curso bom, porque eu tenho amizade com vários professores e eu sei que nós temos um corpo docente aqui, não só na Facate, nas faculdades aqui, de alto nível. Prepara excelentes profissionais para o mundo e para o mercado. Agora, tem uma perguntinha que eu tenho que fazer para você. Daqui a pouquinho, nós vamos precisar fazer um intervalo, um intervalozinho rápido. Sim. Mas eu tenho uma pergunta para fazer. A Roseli Aparecida Viscardi é a Roseli Frosa. Sim. Da onde veio esse Frosa? Esse Frosa... Quando eu defini ter um nome, porque nós precisamos de um nome profissional, eu ficava pensando Roseli Aparecida, não casa. Roseli Viscardi, não casa. Aí eu sempre questionei a minha mãe de por que ela não colocou o sobrenome da família dela em mim. Ah, então o Frosa é um sobrenome de família. É... Da família da minha mãe, né? Sim. Se você ir a Arco-Íris, você falar assim, ah, conheceu o seu Antônio Frosa, que era meu avô. Então, a minha família, a maioria é dali, né? De Arco-Íris, enfim. Então, eu sempre questionei por que ela não me colocou Frosa. E quando eu defini em montar o meu negócio junto com o meu irmão, eu falei, bom, irmão, você já tem um nome e um codinome, Rubens Daniel. Eu não tenho, eu vou usar o Frosa. Eu vou adotar o Frosa, que apesar de contas é meu. Certo, seja como for, embora você não tenha sido registrada a Frosa, é um sobrenome de família. É da família. Sim. Então, ficou Roseli Frosa, que eu particularmente adoro. Sim, é um sobrenome forte, né? Forte. Um sobrenome forte. É, e meu avô sempre foi um exemplo, né? De homem pra mim, de pessoa íntegra, de empreendedor, sem ter estudos daquela época, mas um empreendedor, uma pessoa que tinha os bens dele, que administrava. Então, eu tenho um exemplo muito forte do meu avô. Então, eu sempre, sempre questionei, por que não ter o Frosa? Então, eu tive a oportunidade de poder usar o Frosa, então eu uso o Frosa. Eu nem vou chamar de adoção, né? Você não adotou o nome. Não, ele é meu. Sim. Eu só comecei a usá-lo. Você simplesmente passou a utilizar o sobrenome de família como um nome profissional. Isso é muito legal, muito bacana. E, dessa maneira, você está também valorizando a sua família. Exatamente. As raízes, o trabalho, o esforço, a dignidade. Enfim, é uma pessoa que eu não sei se você chegou a conhecer. Não, eu não conheci. Mas é uma pessoa muito forte. Eu conheço algumas pessoas da sua família, mas o seu avô não cheguei a conhecer. Meu avô é uma pessoa muito íntegra, um homem muito forte, muito justo, um avô muito amoroso. Então, levar esse nome adiante. Beleza. E assim você ficou conhecida. Sim, com o uso de Frosa. E só se ouve bons comentários, né? Que bom. Dentro e fora do Rotary Club, né? Ah, que bom. Fico feliz. Pois bem, nós vamos fazer, então, um breve intervalo. Nos aguarda. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho sobre as profissões da Roseli, sobre aquilo que ela faz, seu trabalho social. Lembre-se que no início eu disse que um rotariano é aquele que está envolvido também em atividades sociais. Aguarde um pouquinho e nós já voltamos.